E tem desconto na contratação do seu seguro surrai com o cupom BILMOTOCA. Link na descrição. Olá Motocas, hoje no canal uma moto elétrica incrível. Vamos falar da italiana Emula One. A Emula tem a tecnologia McFly. Doutor, vamos voltar para o futuro. Não, a McFly ela não viaja pelo tempo. Ela não viaja para o futuro nem para o passado. É um conceito que simula diversas motos a combustão nessa moto elétrica super esportiva. Design super esportivo. Uma moto que impressiona pelo visual e impressiona por toda essa tecnologia empregada. Toda essa tecnologia embarcada. A tecnologia McFly emula uma, dez, mil, diversas motos em apenas uma moto elétrica. Zero emissão, nada de poluentes e você pode pilotar a moto ainda de uma forma zero ruído, zero vibração. Eu vou explicar para você como funciona a tecnologia McFly, como funciona essa moto Emula One. Abraço aqui para o Bruno Finazzi, ele que sugeriu a matéria. Bruno, grande administrador aqui dos grupos do canal. Inclusive todos os grupos aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom gente? Diversas motos para a gente trocar ideia. A moto vem com o painel digital touchscreen e você por ali seleciona qual moto você quer pilotar. Qual moto você quer ter essa sensação de ronco, de ruído, de vibração. Sim, a moto tem vários pontos onde você ouve sons, você tem vibração, você tem ali um subwoofer. E essa moto, ela exala a esportividade. Todos os sons de uma moto de 250 cilindradas, de uma moto de 600 cilindradas, uma moto de 800 cilindradas. Tudo na Emula One, tudo através do sistema McFly. Uma moto elétrica que te dá a sensação de estar na pista pilotando uma super esportiva. Cara, eu fiquei realmente muito empolgado com essa tecnologia, fiquei muito intrigado com toda essa tecnologia embarcada na moto. A moto não foi lançada ainda, não temos aqui todas as informações da moto. Acho que vai sair agora em outubro de 2021, mas por agora vamos falar dessa super tecnologia apresentada pela 2electron. Se você não quiser emitir ainda barulhos de uma forma externa, você pode programar e colocar tudo no sistema de som do seu capacete. Ou seja, você não incomoda ninguém, você tem ali uma experiência de pilotagem única, apenas você e a máquina. Já já eu vou colocar a parte de simulação para você ver que é tudo muito bem feito, tudo muito bem sincronizado. Realmente você tem a experiência de estar pilotando uma moto a combustão. Basta selecionar através do painel qual moto você quer pilotar, qual ronco você quer ouvir. Fantástico! Você pode optar pelo câmbio manual, câmbio quickshifter, modo automático. São diversos modos de pilotagem de acordo com a sua vontade, como você quer pilotar a moto naquele dia. A moto tem essa pegada mais carenada, pegada mais super esportiva. E pelo que deu para sentir, galera, a moto tem um desempenho incrível pelos vídeos de apresentação. Não temos ainda dados de autonomia, dados de bateria, mas deu para ver por ali que a moto conta com o câmbio manual. E a transmissão final é feita por correia. Se você está curtindo, se você gosta de novidade do fantástico Mundo Duas Rodas, vem aqui embaixo, faz a sua inscrição. Aproveita para ativar o sininho, assim você não perde nada do fabuloso Mundo Duas Rodas. Se é novidade, se tem lançamento, se é informação, está na tela do canal Biomotoka, você pode ter certeza. Por aqui, eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. E vamos dar uma olhada agora na simulação, como a moto funciona na prática. Tecnologia McFly em ação. Doutor, vamos de volta para o futuro. Bora dar um confere agora na simulação. O cara pressiona ali o painel e escolha a moto que quer pilotar. Uma moto de 99, por exemplo, de 600 cilindradas. Você vê aí todo o comportamento do piloto. A moto reagindo, ronco absurdo. E é tudo muito rápido, tudo muito simultâneo com essa sensação de embreagem real. Tudo através do controle McFly, sistema McFly. Absurdo, galera. Muito bem feito, muito bem bolado, tudo sincronizado. Eu acho que é o que estava faltando para uma moto elétrica, para você se sentir realmente pilotando uma moto elétrica. Esse ronco, essa vibração, sensação de estar com a moto na mão, de estar cambiando a moto. Está ficando muito interessante. Você vê que ele troca ali a moto, vai para uma moto de 800 cilindradas, teoricamente ali 77 cavalos de potência, 9.500 RPM. E você ouve o ronco, você vê a aceleração. Cara, estou de cara. Realmente muito bacana a moto. Fiquei muito feliz de conhecer essa moto através do Bruno, ele que me indicou a matéria. Você tem ali a sensação das partes mecânicas, os ruídos, as vibrações. Fora da curva, a Emola One, galera. Fora da curva, a Emola One. Se você curtiu, se você se amarrou e quer ver mais detalhes dessa moto, vem aqui embaixo, faz a sua inscrição. Assim que tivermos aqui mais dados, as informações de autonomia, de desempenho, recarga, a gente volta e faz um outro vídeo contando mais detalhes da Emola One. Essa super moto elétrica que simula todas as motos a combustão na sua elétrica através do toque de um botão. Curti muito. Gostei muito dessa moto. Espero que você também tenha gostado. Quem gostou, comenta à vontade, deixa aí a opinião. Era o que faltava numa moto elétrica, o ronco, ruído, sensação de cambiar a moto. Se você quiser rodar de forma automática, sem problema. Está tudo ao alcance do seu dedinho ali no painel touchscreen da moto. Vou deixar aqui as duas mãos para cima para a Two Electron, companhia italiana que está desenvolvendo essa moto. E assim que os caras lançarem mais detalhes, mais informações, a gente volta e conta tudo para você. Combinado? Faz a inscrição, ativa o sininho, aproveita na descrição para participar dos nossos grupos. Por aqui, segue a missão. Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande. Beijo do Bill. E aí E aí E aí E aí E aí E aí